O Bahia Recó está de volta com uma grave denúncia. Um policial militar é acusado pela comunidade do Bronco, na Vila Antônio Balbino, de assassinar um morador. O crime aconteceu neste domingo e moradores do local interditaram a Avenida Barros Reis hoje em forma de protesto. Os moradores atearam fogo em pneus e fecharam a avenida nos dois sentidos, provocando um grande engarrafamento. O protesto pediu justiça pela morte do morador Carlos Santos Bispo, que, segundo a população, foi assassinado pelo policial militar Luiz Silva Xavier, conhecido como Topó. O crime teria acontecido na noite de domingo. De acordo com os relatos, a vítima teria sido baleada quando chegava em casa. Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Os bombeiros foram chamados para apagar o fogo e liberar a pista. Depois da chegada da polícia, a situação foi controlada. O lugar onde aconteceu o crime ficou cercado por viaturas. A nossa equipe de reportagem flagrou policiais militares fazendo a mudança de uma casa, que seria do PM Luiz Silva Xavier. Eles levam os móveis para este caminhão e chegam a colocar uma televisão dentro de uma viatura. O comando-geral da polícia militar informou que está verificando a situação para esclarecer os fatos e, se for o caso, responsabilizar os envolvidos. O órgão informou também que vai instaurar um procedimento disciplinar para apurar as circunstâncias que envolveram o policial Luiz Silva Xavier, acusado do assassinato de Carlos Santos Bispo. O soldado se apresentou hoje na corrigidoria da PM para prestar declarações sobre o caso. E agora a gente fala de futebol. O Bahia venceu mais uma partida e terminou o primeiro turno do Campeonato Baiano na liderança. O adversário foi o Camassari, né Carol? É, Juca. O Vitória também se deu bem na rodada e o Leão precisou de apenas 15 minutos para definir a partida contra o Serrano. A vitória fácil do Rubro Negro começou logo aos 4 minutos de jogo. Marquinhos lança na área e Michel, de cabeça, marca o primeiro do Leão. Aos 13 minutos, Dinei é puxado dentro da área. Pênalti que Marquinhos cobra e marca. 2 a 0 vitória. Dois minutos depois, jogada entre Romário e Dinei, que Marquinhos aproveita para fazer o segundo dele no jogo e o terceiro do Rubro Negro. Vitória 3, Serrano 0, placar final. Em Camassari, o Bahia não teve vida fácil no primeiro tempo. O Tricolor só abriu o placar aos 44 minutos de jogo, com o zagueiro Tite, de cabeça. O time de Falcão voltou do intervalo querendo decidir logo a partida. Aos 4 minutos, Ciro recebe passe de Magno e toca na saída do goleiro Rodrigo. Bahia 2 a 0. Aos 10 minutos, tabela entre Gabriel, Ciro e Júnior, que marca o terceiro e fecha o placar. Bahia 3, Camassari 0. Outros quatro jogos fecharam a rodada. Juazeirense e Atlético empataram em 1 a 1. Mesmo placar de conquista e Juazeiro, o Fluminense perdeu em casa para o Itabuna, por 3 a 0. Já o Feirense venceu o Bahia de Feira, por 2 a 0. E com os resultados da rodada, o Bahia se isolou ainda mais na liderança do campeonato. Veja a tabela completa de classificação. O Tricolor chegou aos 26 pontos, 5 a mais do que o segundo colocado, o Xará de Feira de Santana. Na terceira posição está o Conquista, seguido pelo Vitória, ambos com 20 pontos. O Atlético aparece em quinto, com 17, mesma pontuação do Feirense. O Juazeirense tem 13 pontos. Logo depois estão o Camassari e o Fluminense, com 10 pontos. O Serrano está na décima posição, com 9 pontos. O Juazeiro é o penúltimo colocado. O Itabuna é o Lanterna, com apenas 6 pontos. A rodada foi boa para os clubes da capital, mas provocou mudanças no comando técnico de dois times do interior. Veja no comentário de Silvio Mendes. Boa noite, Silvio. Boa noite, Carol. A rodada de ontem serviu mesmo para alguns estragos nos clubes do interior. Depois de derrotas para o Esporte Clube Bahia e para o Vitória, os treinadores de Serrano e Camassari já não fazem mais parte dos planos das duas equipes para a sequência do Campeonato Baiano de 2012. É uma mistura de talentos imprestáveis neste Campeonato Baiano em termos de treinador. Só posso dizer essa palavra, imprestável. Porque é o troca-troca, que Deus nos acuda. Troca daqui, troca dali. O Camassari já deve dois treinadores. O Serrano, dois treinadores. O Campeonato terminou bem no primeiro turno para a Bahia. Não tão bem para o Vitória. O Bahia, sim, 26 pontos. Distância de cinco pontos do segundo colocado, que é o Bahia de Feira, que mesmo perdendo a terceira, mantém o treinador Arnaldo Lira. E o Bahia ficou distante do Vitória, seis pontos. Porque o Vitória fez um primeiro turno de altos e baixos. O Bahia está voando, igual ao seu treinador Falcão, enquanto que o Vitória está esperando que a cereja caia da cerejeira. Aí vai ficar difícil na sequência do segundo turno, se o Vitória não melhorar com a volta de alguns jogadores. E com o treinador melhorando também o esquema tático, jogando sem medo. Como joga o time do Falcão, que joga com dois volantes, joga para cima. E por isso terminou o primeiro turno, simbolicamente, como campeão. Agora começa tudo na próxima quarta-feira, segundo turno. Comando de campo invertido, da rodada de Ampe. E seja o que Deus quiser. Quem tiver unha maior, vai subir na parede nesse segundo turno. Juca Badaró. E agora uma última notícia. A juíza Nemora de Lima Jansen, de 35 anos, que denunciou ter sido espancada pelo promotor Dionely Santana Filho, prestou depoimento hoje no Ministério Público, aqui em Salvador. O namorado dela, o advogado Leonardo Wichart, também foi ouvido. O caso aconteceu na última sexta-feira. O casal estava em uma festa de carnaval fora de época, em Porto Seguro, quando foi agredido pelo promotor, que deve ser ouvido nos próximos dias. O conteúdo dos depoimentos de hoje não foi divulgado para não atrapalhar as investigações. O Bahia Record termina aqui. A gente encerra esta edição com imagens de Feira de Santana, onde a Record tem uma sucursal que faz a cobertura jornalística de toda a região. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.